Você está prestes a mergulhar em uma história de coragem e resiliência, onde uma mãe, determinada a proteger sua filha das garras implacáveis do bullying, desafia um sistema corrupto e enfrenta adversários poderosos. Prepare-se para acompanhar uma jornada emocionante, cheia de reviravoltas, sacrifícios e revelações chocantes que irão prender sua atenção e mexer com suas emoções. Fique conosco, pois cada segundo dessa história é crucial e impactante. E aí, Nostálgico, tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! Uma noite, a mãe dela, Kya, finalmente percebe e acredita que é hora de agir. Ela conversa com o marido sobre isso e diz a ele que eles precisam ir à escola de Aran para procurar os alunos que estão intimidando-os. O marido, Jansan, permanece calmo e diz a ela que eles precisam pensar bem antes de agir, pois os alunos da escola de Aran têm pais poderosos e eles podem ter problemas se mexerem com os filhos desses pais. Kya fica brava com ele por dizer isso e pergunta se ele diria a mesma coisa se Aran fosse sua filha biológica. No entanto, há uma história por trás disso. Todos pensam que Aran é filha da irmã de Kya, significando que Kya é sua tia. Mas isso está longe da verdade. Kya deu à luz a Aran quando ainda era adolescente e fora do casamento. Por isso, a família inventou essa mentira para proteger a dignidade dela. Quando Kya sai do quarto, ela percebe que Aran ouviu a conversa. A garota diz à mãe para ouvir Jansan, pois Kya está tentando ajudá-la, mas nada de bom está saindo disso. Na manhã seguinte, Kya pede para se encontrar com um professor da escola, Sr. Kong. Kya conta a ele sobre os incidentes de bullying e Kong compartilha as informações que obteve com alguns dos outros professores. Kong afirma que perguntou aos alunos e conseguiu descobrir que Aran e Ian estão namorando. Esse é o motivo pelo qual os outros alunos estão pegando no pé deles. A solução que ele sugere é que Kya transfira sua filha para outra escola. Kya fica compreensivelmente irritada e explode com ele. Logo depois, ela visita um departamento em Seul, que se especializa em incidentes de bullying escolar. Mas os atendentes dizem que ela precisa apresentar algum tipo de prova, como uma foto de um incidente ou de uma lesão. Se ela não tiver nenhuma, a vítima deve ir a este escritório e fazer uma declaração. Kya faz uma cena porque ninguém a está ajudando como ela esperava, mas eventualmente é expulsa pelos seguranças. Kya participa de um julgamento onde um aluno chamado Cole pede desculpas a outro aluno chamado Jun Ho, a quem ele vinha intimidando há muito tempo. Após Cole ser condenado a 200 horas de trabalho social, o julgamento termina e Kya se encontra com o juiz do lado de fora. O juiz pede para se encontrar com ela alguns minutos depois em uma cafeteria, mas horas se passam e ele não aparece. Kya tenta ligar para ele, mas enquanto faz isso, testemunha Cole intimidando Jun Ho novamente, o que significa que ele não mudou nada. Então, Kya vê uma mulher chorando e reclamando ao juiz sobre o sistema de justiça. Ela confiou nele e pensou que eles mudariam a situação, mas seu filho cometeu algo impensável devido a OS efeitos devastadores do bullying. Em outro lugar, um garoto chamado Bakong está perseguindo Aran por um beco. Em sua tentativa de escapar, Aran se machuca e Bakong consegue alcançá-la. O garoto a avisa para ficar longe de Ian. Caso contrário, ela se machucará. Ele diz que quanto mais eles tentarem melhorar as coisas, mais as coisas piorarão para ela e sua mãe também. O garoto fala como se alguém o tivesse enviado para entregar essa mensagem. Poucos momentos depois, Kya encontra sua filha no beco e a leva para casa. Depois de tudo o que viu naquela noite, ela sabe que precisa fazer algo. Então entra no carro e vai embora. Kya visita a escola procurando por Ian. Um dos professores, chamado Noah, provavelmente o único bom professor desta escola, tenta detê-la, mas Kya mostra a ele quão forte ela é. Então ela corre atrás de Ian quando a vê, mas a garota é levada por um homem misterioso que tenta assustá-la. Kya perde a calma enquanto não consegue encontrar a garota e se lembra de alguns dos incidentes que aconteceram recentemente, incluindo a mulher que estava chorando em frente ao juiz. De volta para casa, Aran está em uma condição ruim e implora a mãe para salvá-la. Logo depois, Kya visita uma boate e começa uma briga com todos. Surpreendentemente, ela é uma lutadora habilidosa e derrota todos. Então, ela diz a um dos funcionários para entregar uma mensagem ao chefe dele. O chefe, uma mulher chamada Hayen, decifra a mensagem imediatamente e entende que a mulher causando confusão é Kya. As duas não são estranhas. Na verdade, elas são melhores amigas desde a escola. Kya diz a ela que precisa voltar à escola fingindo ser uma estudante e vai precisar da ajuda de Hayen para fingir que é sua mãe. Hayen se pergunta se sua amiga está louca, mas Kya acredita que essa é a única maneira de manter sua filha segura. Se a pessoa que está machucando Aran não for presa, sua filha será abusada novamente. Hayen pergunta se há alguém na escola que a conhece. E então, as duas se separam. Em outro lugar, um homem que trabalha para a escola ameaça Ian com uma faca, dizendo para ela se transferir para outra escola rapidamente ou ele a machucará e a sua melhor amiga. Mais tarde, Kya retorna para casa apenas para encontrar sua filha no chão, segurando uma faca e tendo cortado parte do cabelo com ela. Como mãe, Kya consegue entender que sua filha está em um lugar mentalmente ruim. Enquanto isso, Hayen e seus homens colocam o professor Kha em uma geladeira de sorvetes. Hayen pergunta repetidamente por que ele acredita que está ali e o que fez de errado. O homem não consegue dar uma resposta satisfatória. Então, Hayen o deixa dentro da geladeira. Eventualmente, descobrimos que Hayen queria que ele escrevesse uma carta de demissão porque ele é a única pessoa que conhece Kya na escola de Aran. O diretor lê a carta com o professor Do ao seu lado e se pergunta por que Kha não foi à escola entregar a carta pessoalmente. Em casa, Kya corta o cabelo da filha e tenta fazê-la liberar um pouco da tensão. Ela diz que, se Aran precisar quebrar algo ou apenas gritar o mais alto que puder, ela deve fazer isso. No entanto, Aran se lembra das ameaças que recebeu e prefere ficar em silêncio para proteger sua mãe. Quando ela sai, Kya recebe uma mensagem do juiz. Mas ela a apaga porque já tem um plano em mente. Ela muda sua aparência para parecer uma estudante, o que surpreende sua sogra quando ela retorna para casa. Enquanto anda pelo quarto de Aran, Kya encontra o diário dela e lê algumas palavras amargas nele. Sua filha a considera uma mentirosa porque sabe que sua mãe nem mesmo tem uma irmã. A suposta irmã morta nunca existiu. Na manhã seguinte, Kya vai à escola para iniciar sua missão. No escritório dos professores, o diretor anuncia que Noah se tornará um dos principais professores porque está assumindo o lugar de Kya Kya se apresenta aos professores como a nova estudante e Noah a leva para sua classe. Enquanto caminham pelo corredor, Noah se pergunta se já se encontraram antes, mas Kya permanece em silêncio. Na aula, Kya é convidada a se apresentar e faz isso dando um nome falso, Bang Wu. A turma explode em risos porque esse nome se refere a um sino que as pessoas penduram no pescoço de um cachorro. Kya se senta na mesa vazia que costumava pertencer à sua filha e começa a ler todas as mensagens humilhantes que os agressores escreveram para ela. Ela começa a chorar enquanto as garotas agressoras se aproximam dela sob a liderança de John Hai. Kya pergunta se são elas que fizeram isso, mas as garotas tentam assustá-la. Kya entra em ação e empurra John Hai na mesa. Então, ela ordena que suas amigas trancem as portas da classe enquanto Kya lhes dá uma lição. Bak Dong intervém e a impede. Kya também o reconhece como um agressor e tenta atacá-lo, mas Noah segura sua mão para parar a briga, Kya brinca com ele como se fosse um brinquedo e tenta atacar o agressor. Noah tenta detê-la, mas recebe alguns socos no processo. Finalmente, os outros professores são notificados e ajudam Noah a encerrar a briga. Eles os levam ao escritório do diretor e os repreendem, dizendo que uma estudante transferida recentemente não deveria bater nos outros alunos, especialmente na frente dos olhos dos professores. Kya explode e pergunta se é aceitável bater em outros alunos quando ninguém está assistindo. Quando a situação se acalma com a interferência do diretor, Noah tem uma conversa com a assistente do diretor e pergunta por que as coisas estão tensas entre ele e o professor Du. A mulher diz que os dois estão envolvidos em jogos de poder porque o professor Du é apoiado pelo presidente. Então, o diretor se sente ameaçado por ele. Enquanto isso, Kya leva Zhang Hai ao telhado da escola e pergunta mais sobre a escola. A garota começa a dizer que o líder da escola é Sang, o aluno de óculos, porque ele é filho do presidente. Sang Bak Sang tem o poder de demitir professores ou remover alunos da escola se ele não gostar deles. O boato diz que Sang gosta de Aran, mas quando Aran se envolveu com Ian, Sang ficou bravo e fez todos pegarem no pé de Aran como forma de vingança. Quando a escola termina, Noah segue Kya com a intenção de conversar com ela porque não quer que a nova aluna seja expulsa. No entanto, Kya acredita que o professor não pode ajudá-la em sua missão e vai embora. Mais tarde, Ian visita Aran no hospital e tenta fazê-la falar. Antes de ir embora, ela diz que contará tudo às autoridades, mas então Aran decide falar e diz à amiga para não contar nada a ninguém. Bak Dong ameaçou que ele matará tanto Ian quanto sua mãe se elas falarem. No dia seguinte, Kya é informada de que o professor Du foi promovido e agora tem mais poder na escola, o que significa que ele pode expulsá-la. No entanto, Du tem uma conversa com o diretor e concorda com ele em não expulsar a garota porque isso traria atenção desnecessária. Enquanto isso, Kya segue Bak Dong no banheiro e quer começar outra briga com ele. S interrompe tentando mostrar seu poder, mas Kya apenas diz a ele que cuidará dele mais tarde. Mas há coisas ainda mais desagradáveis acontecendo nesta escola. O professor Du tem um cofre secreto na biblioteca da escola e ele o abre enquanto Ian observa. Então, a garota o chantageia dizendo que falará publicamente sobre isso. Mas a razão pela qual ela o chantageia é porque eles dormiram juntos no passado e ela gosta dele. Du fica com medo. Então, ele se encontra com um homem chamado Ning e pede a ele para matar Ian. Ning liga para Bak Dong enquanto Kya o segue até o local exato. Ning diz a Bak Dong que menores de idade não são condenados à prisão, mesmo por assassinato. Em outras palavras, o homem quer que Bak Dong mate Ian para ele. Então, Kya vê Ning e se lembra de que foi levada a julgamento porque acidentalmente matou o irmão de Ning no passado. Kya estava namorando o irmão, mas Ning achava que ela era uma vagabunda e não deveria namorar ele. Ning a espancou como forma de punição e até puxou uma f*** para ela. O irmão de Ning interveio e foi acidentalmente morto pela faca que estava nas mãos de Kya naquele momento enquanto ela tentava se proteger. No presente, Kya quase desmaia quando Ning olha para ela, mas ele está muito bêbado para reconhecê-la. Noah, que está por perto, ajuda sua aluna enquanto Bak Dong e Ning saem. Kya permanece em silêncio e o professor se refere a ela como Bang Wu para que Ning não entenda quem ela é. Em outro lugar, Ian tenta falar com sua mãe, mas ela está muito ocupada com o trabalho. A garota prossegue para registrar uma reclamação online, mas não sabemos se ela envia a reclamação. Enquanto isso, Kya visita sua filha no hospital e promete a ela que descobrirá quem é o responsável pela sua condição. Em outro lugar, o presidente da escola, que também é presidente de uma grande corporação com muitas filiais, mostra como é implacável e despreocupado ao jogar um objeto em sua secretária. O objeto atinge sua cabeça e a faz sangrar. Na escola, Kya tenta convencer Ian a se abrir, mas elas são interrompidas pelo professor Du. Du manda Ian voltar para a aula e pergunta a Kya sobre o que as duas estavam conversando. Kya diz apenas que Ian sente falta da amiga e gostaria que Aaron voltasse para a escola. Mais tarde, Ian visita sua melhor amiga no hospital e conta sobre sua experiência com Du, dizendo que se apaixonou por ele e passaram algumas noites juntos, mas agora é hora de ela falar. Ao mesmo tempo, Du conversa com Nin e diz a ele que Ian pode tentar obter provas que ele não quer que o público saiba. De fato, Ian vai à biblioteca, mas é emboscada por Du. Na manhã seguinte, Kya vai à escola e vê que as pessoas se reuniram ao redor. Infelizmente, ela é informada de que Ian cometeu o impensável. Quando entra na escola, vê os policiais prendendo Bak Dong e levando-o embora. Os detetives da polícia conversam com Du para informá-lo sobre novas informações. A garota estava grávida de três meses. Du fica surpreso ao ouvir isso e pede AOS detetives para não informarem a mãe de Ian sobre isso ainda, pois ela está em estado de pânico. Logo depois, Aran visita a escola e ataca verbalmente Du, culpando-o pela morte de sua amiga. Aran tem um colapso mental e sua mãe tenta acalmá-la para que possa levá-la de volta ao hospital. Enquanto isso, Bak Dong é levado a julgamento e condenado a dois anos de supervisão e 80 horas de trabalho social. No hospital, Aran finge estar louca e começa a culpar a morte de sua amiga em todo, inclusive em uma avó doente. No entanto, parece que ela só faz isso para enganar o professor Do. Aran quer voltar à escola, embora sua mãe a aconselhe contra isso. Mas como sua filha vai fazer isso de qualquer maneira, ela a acompanhará e continuará fingindo ser uma estudante. De volta às escolas, Aran ainda finge ter deficiência de memória enquanto anda pela escola. Diferentes alunos têm várias reações em relação a ela. Quando ela volta para a sala de aula, Aran vê seu armário cheio de mensagens que a culpam pela morte de sua amiga. Quando Ki-A vê isso, leva S para fora e bate nele. O garoto tenta revidar, mas é impotente contra ela. Felizmente para ele, Noah intervém e impede a briga. Mais tarde, Aran diz à mãe que sua presença nesta escola não vai mudar nada. Por outro lado, sua mãe diz que não pode deixá-la sozinha nesse pesadelo em que está vivendo. Naquele momento, Jian Sang chega à escola e sua esposa se esconde dele. Então, o pai tem uma reunião com Do, que diz estar preocupado com Aran. Ele pede a Jian Sang para informá-lo se sua filha desenvolver algum sintoma estranho que possa denunciar uma doença mental. No dia seguinte, na escola, Ki-A descobre que há algumas salas de chat onde os alunos trocam mensagem. Algumas dessas mensagens comentam que Ian era muito próxima de Do, o que faz Ki-A lembrar que sua filha culpou o professor Do pela morte de sua melhor amiga. Mais tarde, Do leva Aran à biblioteca, tentando entender se ela está recuperando suas memórias. Aran quer se livrar dele, então diz que ainda está tendo dificuldades em lembrar do passado. Mas quando o professor sai, Aran examina a biblioteca para encontrar um brinquedo que pertencia à sua amiga. Aran permanece na biblioteca até tarde naquela noite e vê Do com a secretária do presidente, J.W., entrando. Mas eles não são os únicos juntos, pois Ki-A e Noah também se juntam à cena. J.W. e Noah veem as garotas, mas decidem não revelá-las a Do. Noah pergunta a J.W. o que ela está fazendo na biblioteca e ela mente, dizendo que veio fazer um inventário dos livros. Quando se separam, Noah pergunta a Aran e sua mãe o que estavam fazendo escondidas na biblioteca, mas a garota dá uma desculpa. Dentro do compartimento secreto, Do revela a J.W. que está guardando algumas provas sujas contra seus rivais, incluindo o presidente. Alguns dias depois, Bak Dong volta à escola e todos se reúnem ao redor dele. Acreditando que vão brigar, Sangue aparece e começa a provocar Bak Dong, mas o garoto está cansado disso e ataca o filho do presidente. Uma briga massiva começa na escola, com todos brigando contra todos. Noah interrompe a briga novamente e Bak Dong acaba no escritório de Do. Do diz a ele para ficar de olho em Aran e impedi-la de recuperar suas memórias. Naquela noite, Kia se encontra com J.W. e parece que elas se conhecem do passado. Essa é a razão pela qual J.W. não contou a Do sobre ela estar escondida na biblioteca. Aran continua investigando, mas Bak Dong a impede e diz que ela deve desistir de seus esforços. A mulher pergunta se ele sabe sobre a sala secreta na biblioteca, mas Bak Dong responde que não importa. Eles devem manter a boca fechada e seguir com suas vidas ou acabarão mortos. Enquanto tudo isso acontece, a trama revela que a escola é usada pelo presidente para lavar dinheiro, mas ele não está trabalhando sozinho. Na verdade, o congressista Sushan o apoia e eles lavam dinheiro juntos. Como os incidentes de violência estão aumentando, alguns pais são chamados à escola. Mas como Bak Dong não tem pais, Ning aparece como seu responsável. Após a reunião com o diretor Inoa, Ning conversa com Bak Dong e pede para ele ter cuidado, pois Do é um homem que facilmente mataria alguém. No entanto, Ning não sabe que Kia está escondida debaixo de uma mesa e ouve tudo. Depois, Hyann vai à escola para uma reunião com o diretor e implora para ele cuidar de sua filha. O diretor diz que pode cuidar muito bem dela e nunca expulsá-la se Hyann lhe pagar uma quantia em dinheiro. Mas isso só deixa a mulher furiosa. Hyann começa a espancá-lo e o convence a não expulsar sua suposta filha. Kia está convencida de que algo está acontecendo com Do, então recruta sua melhor amiga para ajudá-la a investigar a casa dele. Naquela noite, ela bate na porta de Do e finge que quer pedir conselhos. Ela é muito brincalhona com ele e tenta descobrir se Do gosta de suas alunas. Kia derrama café em sua camisa e pede a Do uma outra camisa e o professor obedece. Noah liga para Kia para repreendê-la porque ela sempre desaparece da escola, mas ela está ocupada com outras coisas agora. Quando ela troca de roupa, passa um tempo com Do tentando entender se pode seduzi-lo. No entanto, Do diz que o comportamento dela é inapropriado e que o único tipo de relacionamento que eles podem ter é de professor e aluna, mesmo que ela pareça mais madura do que as outras garotas. Nesse momento, Hyann e seus homens batem uma caminhonete no carro de Do para distraí-lo. Quando o professor sai de casa para ver o que aconteceu, Kia começa a vasculhar a casa. Após um tempo, ela encontra uma nota e um teste de gravidez. A nota foi escrita por Ian e pede que Do pare de incomodar. Naquela noite, Hyann e seus homens ajudam Kia a invadir o apartamento de Do. Desta vez, Kaya quer roubar a nota e o teste de gravidez. Ela não conseguiu fazer isso da última vez porque o professor saberia que foi ela quem fez. Enquanto ela procura dentro da casa, Do retorna com Jaadaw. Um dos homens de Hyann tenta atrasá-lo enquanto Jaadaw entra no apartamento e vê Kia. Quando Do entra no apartamento também, Kia consegue escapar e J.W. não revela a ele que ela estava lá. Infelizmente, Kia não conseguiu encontrar a prova que procurava. Mas Hyann tem boas notícias para ela. Ela realmente encontrou a prova no lixo. Na manhã seguinte, Kia se prepara para terminar isso. Mas esbarra em sua sogra e deixa sua bolsa cair. A senhora vê o teste de gravidez e fica curiosa sobre ele. Mas isso terá que esperar que A, Aram, Hyann e sua equipe visitam um departamento da justiça relacionado a questões educacionais e processam o professor Do, apresentando também as provas que tem contra ele. Dois oficiais vão à escola e levam Do com eles. Esse assunto rapidamente chega a OS ouvidos do congressista, que chama Do para uma reunião. O congressista está muito bravo com ele e diz a Do para deixar o país antes que ele encontre outra maneira de se livrar dele. Na manhã seguinte, Kia vai à escola novamente, mas sua sogra a seguiu e exige algumas explicações. Kia a leva para um canto e tenta explicar que está fazendo isso para proteger sua filha. A senhora quer que ela pare com isso e diz que está dando a ela apenas hoje para continuar fingindo ser uma estudante. Quando Kia se vira para voltar para a aula, vê Do retornando à escola. Não apenas isso, mas os outros professores o parabenizam por sua promoção. Um flashback rápido mostra que Do tem informações comprometedoras sobre o congressista, que foi forçado a limpar o nome de Do e ceder às suas demandas. Esses desenvolvimentos realmente decepcionam Aram, que pede à mãe para parar de ir à escola. Mais tarde, Kia se encontra com Hayen e diz que o presidente da escola está definitivamente envolvido em algo e deve ser amigo de Do. Para obter mais provas contra eles, Hayen envia seus homens para entrar na casa do presidente e instalar secretamente algumas câmeras. Naquela mesma noite, Jade W também tem uma conversa com sua sogra e consegue convencê-la a não contar ao filho o que ela tem feito ultimamente. Um dia depois, Jansan é chamado por Do à escola. O verdadeiro motivo do professor é fazer amizade e manter um olho no pai de Aram. Para isso, ele oferece ao homem um emprego como gerente-geral do novo prédio que a escola está prestes a construir. Jansan aceita e também uesiá essa oportunidade para ver sua filha na aula mais uma vez. Kia tem que se esconder rastejando pelo chão. Alguns dias depois, o diretor transmite as ordens do presidente e prepara todos os alunos para seus próximos testes. S criou um grupo de estudo secreto e dá a eles as respostas dos testes. Kia descobre esse grupo e tenta impedi-los de trapacear, mas S a empurra e a machuca. Kia conta tudo à Noah, mas o incidente é encoberto mais uma vez pela escola porque ninguém pode tocar em S. Quando chega a hora dos alunos verem suas notas, Aram fica triste ao ver que não se saiu bem. S passa por ela e diz que ela deveria ter se juntado ao seu grupo de estudo. Noah explode contra o diretor quando percebe o tipo de corrupção que está acontecendo pelas suas costas, mas o diretor não admite nenhuma das acusações. Isso acontece enquanto os incidentes de bullying continuam aumentando dentro da escola. Como ninguém está fazendo nada, Kiai A decide encontrar o congressista ela mesma e entregar uma carta a ele porque ele apresenta uma boa imagem pública. No entanto, ela vê o congressista visitando o presidente Sang Bolt através das câmeras, pedindo para manter os alunos longe dele porque ele realmente odeia esse tipo de coisa. Ele ordena que o presidente faça o necessário para calar suas bocas. Na manhã seguinte, Kiai A vai à escola com sua filha, como de costume. Bak Dong conversa com ela porque ela está sempre cavando informações, mas hoje ela está prestes a aprender algo novo. Enquanto os dois se escondem de Ning e Jan Sang, o jovem garoto revela que gosta de Kiai A. Então Jan Sang vê sua esposa. Ele quer levá-la para casa para que possam conversar porque isso parece realmente loucura para ele. Mas Bak Dong intervém e o impede, considerando que ele está assediando Kiai A. A situação se torna realmente embaraçosa, mas Jan Sang tem que deixar para lá porque Ning está procurando por ele. Bak Dong pergunta a Kiai se ela está namorando esse homem velho por dinheiro e então entrega sua carteira, sugerindo que ela não desperdice sua vida com um homem velho como ele. Naquela noite, Ning senta-se em seu escritório com um telefone em mãos e lembra a história do dispositivo. Esse telefone pertencia a Ian. Na noite em que ela morreu, ela estava no telhado da escola e estava gravando um vídeo de Du como prova. Du tentou pegar o telefone dela e a garota caiu daquela altura até o chão. Du eventualmente pegou o telefone e passou um tempo em seu carro olhando para ele. Então, ele jogou o telefone fora e passou por cima dele com o carro quando saiu. Ning apareceu e pegou o telefone. No dia seguinte, Jan Sang quer que sua esposa fique em casa em vez de ir à escola e sua mãe concorda com ele. A conversa se transforma em uma discussão e resulta em Kiai saindo de casa. A senhora não está disposta a desistir, então visita a escola procurando por sua nora. Ela diz a todos que sua nora é uma adulta, mas está fingindo ser uma estudante ali. Todos acham que a senhora é louca e Ian finalmente se aproxima dela para tentar detê-la. A senhora está tão brava que acaba confundindo uma professora com Kiai. Mais tarde naquela noite, Ning cerca um dos homens de Haiyan e o espanca, tentando descobrir se ele foi uma das pessoas que processou o professor Du. Apesar da surra que recebe, o homem de Haiyan não revela nenhuma informação. Quando Kiai fica sabendo das notícias, decide agir e entra no escritório de Du para vasculhar seus arquivos. Ao mesmo tempo, Ning encontra Aran e a força a IR com ele. Ning usa o telefone da garota para enviar uma mensagem a Kiai e dar sua localização. Enquanto todos esses eventos se desenrolam, Bak Dong é visto seguindo Kiai. O jovem junta as peças do quebra-cabeça, já que conhece Ning e suspeita do que está prestes a acontecer. Para ajudar Kiai, ele notifica Noah. Logo, Kiai encontra Ning e sua filha. Após deixarem Aran ir, os dois têm uma conversa curta. Parece que Ning quer vingar a morte do irmão. Quando ele pega uma faca e pretende atacá-la, Noah aparece para ajudá-la. Ning o empurra para longe. Kiai tenta lutar contra Ning, mas ele consegue jogá-la no chão. Ning está cego de raiva e está prestes a acertar Kiai com a faca, mas Noah intervém e leva a facada. Kiai pede a Ning para chamar uma ambulância, mas o homem enfurecido diz que ele não vai morrer de um corte tão pequeno. Haiyan ajuda Kiai e eles providenciam tratamento para Noah, pagando um médico particular. Quando ele acorda, Kiai o repreende por agir daquela maneira. Mas, apesar do que diz a ele, ela reconhece que esse cara é diferente de todos os outros. No dia seguinte na escola, Jiang Sang puxa sua esposa de lado e pergunta por que ela volta para casa tarde agora que está fingindo ser uma estudã. Ela também está agindo como uma. Bak Dong os vê novamente e se aproxima de Jiang Sang depois que sua esposa se afasta. Ele avisa Jiang Sang para ficar longe dela e lhe dá um soco. No mesmo dia, Jiang Sang e seus trabalhadores começam os preparativos para o novo prédio da escola. Ning se aproxima de Jiang Sang, mas não está interessado no progresso que ele fez com seu trabalho. Em vez disso, Ning pergunta se Aran é filha biológica de Kiai. O homem hesita em responder, mas eventualmente revela que ela não é sua filha biológica. Ning faz as contas e percebe que Aran é filha do irmão morto. Ning sabe que, do quer se livrar da garota, então começa a dizer a Jiang Sang que ele deveria enviar sua filha para estudar no exterior porque ela é muito inteligente. Após vários incidentes, como Bak Dong tentando salvar Kiai de sua suposta mãe porque acha que ela foi sequestrada, um político que trabalha com o congressista visita o bar cabaré de Hien. Kiai finge ser a mestre de cerimônias da noite e se aproxima do político quando todos vão embora, servindo-lhe algumas bebidas e colocando-o de bom humor. Kiai alimenta o ego do homem e consegue fazê-lo falar. O homem diz que o congressista Sushan tem um filho secreto. Esse tipo de boato não é incomum para políticos, mas ainda pode se tornar um grande escândalo se circular. Na manhã seguinte, Ning descobre a verdade sobre Kiai, que ela está fingindo ser uma estudante e causando problemas para a corporação do presidente. Ning a agarra pelo pescoço, mas Bak Dong os vê e decide intervir. Ning dá um tapa em Bak Dong, mas isso não é o pior. Kiai visita Dong mais tarde e o vê espancado. Além disso, Noa se junta a eles e pergunta à mulher que ele conhece como Bang se seu verdadeiro nome é Kiai. Ning expõe Kiai, mas de qualquer forma, Noa declara que ela ainda é sua aluna. Mas Bak Dong também é seu aluno, então ele quer levá-lo para longe de Ning. O homem tenta impedi-los, mas Noa diz ao garoto que aquele não é um ambiente onde ele deve crescer. O garoto se ajoelha diante de Ning e agradece por tudo o que ele fez até aquele ponto. Mas as coisas ficaram fora de controle e ele precisa seguir sua vida. No dia seguinte, o presidente visita a escola para obter um relatório sobre como está indo à construção. O presidente quer um layout específico para o novo prédio, mas Jan Sang diz que não devem fazer desse jeito devido a questões de eficiência. O presidente fica bravo e deixa claro que as coisas devem acontecer do jeito que ele quer. Enquanto isso, Ryan e seus homens coletam amostras de cabelo de todos os envolvidos com o presidente e o congressista para descobrir quem é o filho secreto do congressista. Em outro lugar, Noa trata Bak Dong com um almoço. Os dois ficaram próximos porque o professor o convidou para ficar em sua casa. Isso faz com que Bak Dong se abra e conte a Noa que Du foi quem matou Ian. Na escola, Aran e alguns de seus novos amigos caem em um buraco gran, que a é notificada e corre para ajudar sua filha. Naquela noite, ela e Noa decidem investigar o local de construção. Para sua surpresa, percebem que o prédio está cheio de falhas, mas isso não é tudo o que encontram. Eles também encontram um homem roubando parte do material. Quando o pegam, o homem diz que é dono de uma das empresas de construção que estão construindo o local. O presidente não está pagando pelo trabalho que estão fazendo. Então, esse homem rouba um pouco de material todas as noites para manter sua empresa funcionando. Kiya não gosta do que houve porque o presidente supostamente pediu 3 milhões de dólares para a construção do novo prédio. Noa e Kiya começam a trabalhar. Primeiro, espalham o boato de que a escola não é segura para os filhos. Depois, reúnem as mães dos alunos para protestar contra a construção do novo prédio. O diretor reúne todos para uma conferência rápida e Noa expõe todos os problemas que encontrou, incluindo o na manhã seguinte, Kiya vê o político que conheceu outro dia no cabaré. Ela o leva de lado para uma conversa e pede para ele verificar o local de construção adequadamente ou ela contará a todos sobre aquela noite. Apesar das ameaças, o homem afirma que não tem poder em suas mãos. As ordens para este local de construção vêm de cima. Mais tarde, Jada W. vasculha a casa de Du em busca das provas. Ela consegue encontrar um gravador, mas Du a pega no flagra. Enquanto isso, Kiya e Noa montam uma campanha contra o congressista. Quando retorna ao local de Ryan, Jada W. aparece com uma cópia da gravação de Du que ela fez sem ele saber. Eles reproduzem a gravação e ouvem que o congressista teve uma briga com a mãe de Du, pedindo para ela se livrar do bebê que era Du. A mãe não conseguiu fazer isso, então o congressista a ameaçou, dizendo que mataria tanto ela quanto o bebê. Quando os boatos se espalham, repórteres invadem a escola para perguntar a Du sobre isso. O congressista aparece também e os dois homens transformam tudo em um espetáculo, fingindo serem bons homens que se perdoam. Kiya diz que tem provas contra eles e uma gravação começa a tocar. No entanto, essa gravação apenas expõe Kiya como mãe de Arã. Quando Jada W. aparece, um flashback mostra que ela realmente contou a verdade a Du sobre Kiya, e eles bolaram um plano para derrotá-la. Após esses eventos, os repórteres começam a perguntar sobre Kiya, enquanto o congressista é convidado a vários programas de TV, que ele usa para promover sua imagem de bom homem. Enquanto isso, Kiya e Haiyan estão sendo questionadas pelas autoridades, mas o juiz, que também é pai de Noah, consegue pagar a fiança delas. Kiya não está disposta a desistir, então visita a escola novamente e escolhe um lugar para colocar alguns cartazes. Ela quer que todos saibam sobre a corrupção acontecendo naquela escola. Alguns repórteres a convidam para uma entrevista, mas isso não vai totalmente bem, pois eles perguntam principalmente sobre tópicos irrelevantes, como seus segredos de beleza. Noah tenta ajudar Kiya, então invade a casa do presidente e tenta roubar alguns de seus arquivos. O presidente quase o pega no flagra, mas Sang aparece para salvá-lo. No dia seguinte, é hora do presidente revidar e ele vaza para a imprensa o antigo caso de julgamento de Kiya, quando ela foi culpada pela morte do irmão de Ni. Naquela noite, o presidente também tenta intimidar Aran, mas é interrompido primeiro por seu filho e depois por Ni, que diz ter um presente para ele. Quando estão a sós, Ni mostra a ele o vídeo gravado por Ian na noite em que ela morreu. Obviamente, ele restaurou o telefone quebrado dela. Ni dará o vídeo ao presidente se ele permitir que convença Kiya e Aran a saírem do país sem machucá-las. Enquanto isso, a equipe de Kiya descobre que pode derrubar o presidente e o congressista se roubar os livros contábeis de Sang. Jadidabu estava tentando fazer a mesma coisa, mas Kiya chega e rouba o livro para si. Jadidabu a ameaça com uma faca, mas Kiya a golpeia e diz que a vida de dezenas de crianças dependem daquele livro. Infelizmente, o presidente assiste a tudo pelas câmeras e ordena que Ni cuide disso. Após espancar Noah, Ni pega o livro de Kiya e avisa que ela deve sair porque esta é uma guerra que ela não pode vencer. Depois, Ni se encontra com uma Jadidabu derrotada, que está se preparando para sair. Inesperadamente, Ni dá a ela o livro e diz para ir até Du. A conversa deles revela que Jadidabu testemunhou contra Kiya no passado porque Ni pagou por todos os seus estudos no exterior. Eventualmente, Jadidabu visita Du e diz que não tem outro lugar para ir. Ni continua pressionando Kiya indiretamente e chama a polícia para o negócio de Haiyan. Então, ele ameaça Kiya, dizendo que continuará machucando as pessoas que ela ama até que ela se mude para o exterior. No dia seguinte, na escola, Du chama Jansang ao escritório e diz que seus prazos para a conclusão da obra são ainda mais apertados. Jansang reclama que não podem ser mais rápidos porque comprometerão as medidas de segurança necessárias, mas Du responde que não tem outra escolha. Ele também pergunta ao homem se eles estão se mudando para o exterior e Jansang exclama que sua esposa quer fazer isso. Nos dias seguintes, todos tentam obter uma vantagem sobre seus rivais. Jadidabu encontra os planos de construção de Du, que provam que o prédio tem muitas falhas. Du pretende usar esses planos em uma apresentação que organizou para alguns repórteres, mas o presidente invade a festa e diz a Du que o livro que roubaram dele é falso. Apenas o presidente tem o verdadeiro. Ele também mostra a Du vídeo do telefone de Ian. Um flashback mostra que o presidente pediu a Nin para armar para Jodhaw também. O congressista bate em Du e instrui-o a revelar os planos defeituosos após a próxima eleição e também assumir a culpa por eles. Enquanto isso, o presidente leva Jodhaw a um quarto e a espanca. Alguns dias depois, Arun retorna à escola para se despedir de seus amigos antes de partir. Enquanto Bak Dong tenta roubar alguns arquivos de Nin de seu escritório, os alunos passam seu primeiro dia no novo prédio, mas tudo vai por água abaixo quando a água começa a vazar dos canos. Logo, todo o prédio desmorona. Kiyah corre para a escola e, felizmente, sua filha está viva. Seis alunos morrem no acidente e 18 ficam feridos, mas o número de mortes aumenta considerando os adultos que morreram também. Um deles sendo Zhang Zhang. O presidente finge ter um problema de saúde e é internado em um hospital. Du o visita e os dois concordam que precisam encontrar uma vítima para culpar por tudo. No entanto, a mãe de Ian, que trabalha como repórter, gravou um vídeo deles, que ela mostra a Kiyah e Noah, dizendo que é hora de ser uma verdadeira mãe. O caso é levado a julgamento e Du contratou os melhores advogados para se proteger. No entanto, a multidão enfurecida clama por justiça. Quando o advogado dos bons apresenta o vídeo gravado pela mãe de Ian, o julgamento não pode chegar a um veredicto tão rápido, então continuará nos dias seguintes. J. W. Janta Kondô, que diz que ele e o presidente decidiram usar Ning para culpar tudo nas mães dos alunos. As mães dos alunos ficam do lado de fora do tribunal, enquanto o presidente suborna todos que conhece para desviar a atenção dele. Enquanto o presidente dá uma declaração, os registros bancários de Jauríbiu são manipulados para mostrar que ela recebeu um suborno da conta de Jansang, significando que eles vão assumir a culpa. Ao mesmo tempo, Aaron pega o telefone de Bak Dong, mas vê os arquivos de Ian nele. Um flashback mostra que, quando Bak Dong entrou no escritório de Ning, ele trocou os cartões SD dos telefones. Apesar desse desenvolvimento, Ning decide mudar de lado porque ama Bak Dong. Ele ajuda Kiyah e sua equipe a armar uma armadilha para o presidente, e os repórteres o pegam bem dentro do cofre secreto na biblioteca. Os bandidos são levados a julgamento e Bak Dong aparece como testemunha ocular. Ele estava presente no telhado da escola na noite em que Ian morreu e diz que Do a matou. Então, ele culpou tudo em Bak Dong. Do é preso, mas a luta ainda não acabou. No entanto, as mães têm outro trunfo, a mãe de sangue, que voa para o país para ajudar na boa causa. O presidente sequestra seu filho para ameaçar sua ex-mulher a não falar, mas Kiyah e seu grupo a ajudam a recuperá-lo. O congressista tenta suborná-los, mas isso não vai funcionar. Enquanto isso, o bom advogado está sendo impedido em sua investigação por seu superior no departamento de justiça, que está tentando ajudar o congressista. Os dois homens poderosos e corruptos são levados a julgamento e a mãe de S. testemunha que deixou seu filho para trás porque o presidente tornava sua vida miserável ao espancá-la todos os dias. À medida que o julgamento avança, o presidente e o congressista se voltam um contra o outro. Mas isso não é tudo. Do vem ao tribunal para testemunhar e também revela sua gravação secreta, onde o congressista é ouvido ameaçando sua mãe. Com isso, o congressista está prestes a ser levado para a prisão também. As autoridades finalmente têm permissão para vasculhar a casa do presidente e o cofre na biblioteca. Agora tudo é revelado e todos estão prestes a ser condenados, não apenas pelas mortes dos jovens estudantes, mas também pelo esquema de lavagem de dinheiro. No entanto, o presidente é sentenciado a apenas dois anos de prisão e é libertado após três meses porque o primeiro-ministro do país concedeu-lhe um favor. Nin decide fugir ao ouvir isso e se encontra com Aram para dizer que seu pai não era nada como ele. Ele era gentil e carinhoso. Enquanto isso, o presidente sequestrou Kiá, mas Nin aparece e a salva. Enquanto os dois conversam, o presidente tenta acertá-la com um cano de metal, mas Nin o impede e o empurra contra uma parede. O presidente fica ferido e o deixam assim, mas então alguém com sapatos brancos aparece e o mata de verdade. Com isso, todos estão livres para continuar suas vidas e a justiça é servida de uma forma ou de outra. Você sabia que a trama revela segredos ocultos de uma escola prestigiada, onde o bullying é apenas a ponta do iceberg? Este drama intenso explora a complexa rede de corrupção envolvendo professores, diretores e até políticos de alto escalão. A protagonista, uma mãe disfarçada de estudante, luta contra um sistema que prefere silenciar vítimas do que buscar justiça. Além disso, a história aborda temas como vingança, amor incondicional e a força da amizade, tudo isso embalado por cenas de ação e suspense de tirar o fôlego. Cada detalhe é meticulosamente construído para manter você na beira do seu assento, revelando segredos sombrios e surpreendentes a cada momento. A moral da história deste filme é clara. Nunca subestime o poder de uma mãe determinada, pois, quando se trata de proteger seus filhos, ela é capaz de enfrentar qualquer adversário, desmascarar a corrupção mais profunda e transformar-se na heroína mais inesperada, provando que a verdade e a justiça sempre encontram um caminho, mesmo nas situações mais sombrias. Chegamos ao final do Recap. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Comente qual Recap você gostaria de ver. Obrigado, até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma